Nos últimos anos, em plena crise econômica, a montadora japonesa Nissan investiu mais de 3 bilhões de reais no mercado brasileiro. Parte desse dinheiro foi usada na construção de uma fábrica em Resende, no Rio de Janeiro. E mais de 700 milhões foram destinados ao projeto Kicks, o pequeno SUV que se tornou sucesso de mercado. O CEO da empresa, o Marco Silva, vai falar para a gente quais são os novos investimentos da companhia, os carros que serão trazidos, suas impressões sobre o mercado automobilístico e também as tecnologias que guiarão a marca para o futuro. Marco Silva, muito obrigado por estar aqui no Moeda Forte, nos estúdios da V3. Agradeço a sua presença para falar sobre todos os projetos da Nissan. O prazer é meu, é muito importante para mim estar aqui, estar participando do teu programa e estar falando com a tua audiência hoje. Muito obrigado. E Marco, me conta, me fala um pouco sobre a trajetória da Nissan, que chegou ali nos anos 2000, meio timidamente, e hoje é uma das principais montadoras instaladas no país. A Nissan, a história da Nissan é interessante porque ela passa por um período bem distinto durante esses 17, 18 anos que nós estamos no país. Um primeiro período muito consolidado como importadora de veículos, e dentro dessa importação, desde os anos 2000 até a fábrica de Resende, nós praticamente importávamos quase todos os veículos que a gente comercializava aqui no Brasil, comercializava desde Pathfinder nos anos 2000, e aí vai até chegar no Tida, no Levina e outros veículos importados, e aí já com o trade com o México, a gente exportava todos esses veículos no México, e a fabricação que tinha da Frontier na fábrica de Curitiba, que fazia parte da aliança com a Renault. A partir do momento que a gente instala a fábrica em Resende, é o divisor de águas do que era a Nissan e do que é a Nissan hoje. Porque com isso nós criamos nossa própria identidade, começamos a produzir os nossos próprios veículos, e trouxe a marca para o mercado brasileiro, aquela ideia de que sim, estamos aqui, não provisoriamente, mas estamos aqui para ficar no Brasil, e realmente acreditando no país, com desenvolvimento de produtos e fabricação local. Quando que a fábrica, vocês decidiram construir a fábrica? A fábrica, a história da fábrica volta para os anos de 2011, 2012. Quando o mercado estava muito bom. O mercado já estava bom, existia uma perspectiva de mercado a 4 milhões de carros já em projeção, até 2017, 2016, 2017, essa era a projeção de mais de 4 milhões de carros. Lembrando que em 2012 a indústria chegou a 3 milhões e 700, então era crescente, então todas as projeções, todas as empresas, incluindo todas as marcas aqui, era realmente de crescimento da indústria brasileira nesse momento. Coloca a fábrica no Brasil, e naquele momento a fábrica era 100% dedicada para o mercado brasileiro, acreditando realmente nesse crescimento dessa indústria. E isso aconteceu em 2014, nós lançamos a fábrica em 2014, faz 3 anos, 3 anos de pouco, nós temos a fábrica, vai fazer 4 anos agora, a fábrica em Resente. Foi exatamente nesse momento onde se deu a crise. Não se deu a crise, mas vocês conseguiram virar o jogo com um produto, que foi o Kicks. Queria que você me contasse um pouco como é que vocês resolveram a questão da crise trazendo um produto como o Kicks. Foi um momento de atenção na parte de investimento, porque de um lado tínhamos nós acreditando no mercado brasileiro, acreditando no produto e querendo dar certo esse programa no Brasil. Do outro lado, todos os indicadores muito negativos e as notícias que saíam aqui do Brasil para fora eram muito negativas. Tivemos uma discussão, lógico, isso tudo definido dentro do nosso plano de governança que nós temos interno na corporação com o Japão, de continuar fazendo investimento no Kicks no Brasil. A ideia foi fazer o lançamento do Kicks no Brasil, através da produção primeira do México, no momento das Olimpíadas. Então, foi o carro das Olimpíadas, no seu momento, que nós, como sponsor, as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, nós demos o kick-off do carro no Brasil. Nós fizemos o lançamento do carro e a gente percebeu que o carro tinha sido um êxito completo e a gente tinha que fazer mais o investimento. e decidimos, junto com a corporação, junto com a matriz, o investimento na fábrica de Resende para poder fazer a produção local. Quantos modelos são fabricados na fábrica de Resende hoje? A Resende hoje fabrica três modelos. A gente tem o March, que foi o primeiro carro que nós fizemos na fábrica, foi vindo com o lançamento da fábrica. O Versa, que é o sedã, o small sedã. E agora o Kicks, o SUV. E vocês têm previsão de trazer outros modelos para o Brasil? Vai depender muito agora do futuro, do que a gente está prevendo para o futuro. A gente realmente acredita no mercado brasileiro, a gente acredita no crescimento do mercado brasileiro e a gente acredita no potencial da marca também no país. Uma das coisas que aconteceu no passado, e a gente realmente tem sido muito diligente em não voltar a acontecer, é lançar um carro e depois tirar do mercado. A gente quer realmente dar continuidade de todos os produtos que vão ser lançados no país, dar essa visão de continuidade. Vocês fizeram isso com outros modelos? Lançar e tirar? É, não. Se você olha a história, como importador, você traz um carro, aumenta o dólar, diminui o dólar, cai o mercado, você não tem aquele compromisso de... Tem o compromisso com o consumidor, depois com o pós-venda, isso a gente mantém. Mas aquela questão de você não ter um investimento no país, você em algum momento pode tirar o carro que não convém. Então, como importador, você tem essa flexibilidade de poder fazer isso. Uma vez que se define uma produção, você tem que colocar essa produção já com uma visão mais de médio e longo prazo. E foi isso que nós fizemos. Então, hoje, olhando para o futuro, nós vemos sim uma potencial ainda grande dentro do mercado brasileiro e de produtos também que possam vir complementar o nosso portfólio de hoje. Qual a capacidade de produção da fábrica? Total, em três turnos, é por volta de 200 mil carros. Nós já estamos trabalhando em dois turnos, no limite da capacidade em dois turnos. Na verdade, começamos agora, no mês de março, já com a capacidade máxima da nossa planta em dois turnos. O que mostra um reaquecimento da economia. Reaquecimento da economia, dado por dois motivos, Carlos, que acho que é importante comentar. No momento da crise, nós tivemos que fazer alguma coisa. Como eu tinha falado, nós tínhamos colocado a planta 100% dedicada ao mercado brasileiro, que no final não aconteceu. Toda aquela perspectiva que nós tínhamos vindo da indústria, 4 milhões, 4 milhões e 200, não veio. Nós lançamos o carro, lógico, com uma indústria bem menor, não foi o volume que nós estávamos esperando. Tivemos que buscar outros mercados, exportação, e para complementar exatamente a questão da produção local. O mercado externo também aqueceu. Nossos países, países vizinhos nossos aqui na América do Sul, estão crescendo também suas indústrias de forma consistente. E a gente começou a suprir as suas necessidades desde a planta de resente. Então, complementando a produção para a exportação, mais o mercado doméstico, fez com que a gente atingisse o máximo da nossa capacidade com esses três modelos que a gente produz localmente. Hoje vocês exportam para quais países? A Nissan hoje exporta para a Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, Panamá e Costa Rica. Então, acabou virando a fábrica de resente, acabou virando a base de exportação da Nissan para a América Latina. Nós temos uma operação muito forte no México. Essa operação no México é muito forte. Ela abastecia todo o mercado, tanto parte do mercado norte-americano como o mercado da América Latina. Com o investimento em resente, nós, na verdade, criamos aí um outro polo de industrialização dentro da América Latina, onde se complementa México e Brasil, se complementam no envio de veículos e abastecimento de veículos em toda a América Latina. Mas hoje nós somos um polo importante, principalmente para o Marte e para o Versa, e agora com o Kix. A Nissan faz parte do grupo Aliança, que é Renault, Nissan e agora Mitsubishi, mais recentemente. Vocês têm uma integração? Existem sinergias entre as três marcas? Como é que vocês operam aqui no país isso? Eu vou, assim, a Aliança, desde o seu conceito, da evolução da Aliança, tem realmente fortalecido demais, principalmente a questão de sinergia na América Latina, com a Renault, que é a primeira parte da Aliança. Na verdade, hoje, a América Latina acaba sendo um exemplo para toda a corporação, em termos de sinergias que podem ser utilizadas, tanto na parte de Fabril, como na parte de desenvolvimento. A gente tem uma relação saudável, próxima e saudável, e eu acho que é importante, porque se complementa, complementa tanto a questão dos portfólios, mas mais do que isso, cada um com a sua marca, mais a questão da sinergia com relação à redução de custo. E isso tem sido um fator importante do desenvolvimento da Aliança na América Latina. E aonde vocês conseguem reduzir os custos? Por exemplo, vocês compram peças em conjunto? Compra em maior número? Consegue diminuir o preço? Existe esse tipo de trabalho conjunto? Sim, a parte de compras já é, já trabalha como Aliança. Já é unificada? Já é unificada. E tem dois exemplos importantes. O primeiro que já foi do passado, que foi a própria Frontier, que foi fabricada no Brasil. A Frontier, quando era fabricada no Brasil, era fabricada dentro da fábrica da Renault, na parte de utilitários dela. Então já existiu uma, que não é a redução do custo, mas a redução de investimento. E agora, mais recentemente, foi anunciado, já estamos em uma fase já avançada do projeto, é a fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, onde a Nissan e a Renault, dentro da fábrica Renault, colocando investimento para a fabricação da Frontier, da nova Frontier, hoje que nós já vendemos no Brasil, com outras versões, na fábrica de Santa Isabel, na Argentina. Isso complementa as fábricas, reduz o nível de investimento, e complementa os portfólios. Você tem uma ideia do valor dessa sinergia? É, assim, em total, a sinergia já está em global, nível global, na ordem de quase bilhão. No Brasil ou na América Latina, nós sim fazemos o... Isso de dólares. De dólares, é, de euros. De euros. No Brasil, a gente faz todo o tracking das sinergias, e hoje é quase, eu diria, mais de 10% desse valor. Mais de 10% a 20% desse valor. Está ok, Marco. Muito obrigado. Obrigado a você. E no próximo bloco, conversaremos sobre o desempenho da marca na crise. E aí E aí E aí E aí Obrigado.